Primeiro, vamos comentar que quando o FED entregou a alta de 25 pontos, ele não trouxe nenhuma novidade para o mercado. O mercado já tinha precificado essa alta, mas 96% do mercado tinha uma previsão de alta de 25 pontos. E como sempre, o FED entrega exatamente aquilo que o mercado quer. Isso não é novidade para você que está aqui na comunidade, porque eu sempre venho falando isso aqui. Não há surpresa nas reuniões de banco central americano. O mercado sempre vai receber aquilo que está precificando. E foi novamente o que aconteceu. Às três horas veio a divulgação, com uma alta um pouco mais rox, uma tentativa de mostrar que o compromisso do banco central americano ainda é o combate com a inflação. Mas às três e meia, o Powell veio também ali no discurso inicial tentando reafirmar isso, mas nas respostas ele acabou caindo num discurso bastante doves. E o discurso doves começou quando ele foi pressionado pelos jornalistas que queriam saber se haveriam, se vão haver novos altos de juros nas próximas reuniões desse ano de 2023. E o Powell disse que não tem nenhuma estratégia em relação a isso que vai ser colocado reunião após reunião. O velho discurso, né, isso não é novidade, de que o FED vai tomar decisões ali no calor do momento. Não há uma estratégia, não há um plano de fato, o FED vai avaliar sempre reunião a reunião. E essa postura foi considerada bem dovish pelo mercado, que estava caindo ali a partir das três horas quando veio o anúncio dos juros, mas passou a subir nesse momento. Depois dessa resposta, o mercado começou a subir forte. E eu estava aqui, eu tinha acabado de chegar no hotel, estava acompanhando a coletiva, estava também ali, botei o gráfico do mercado para olhar. Na hora que ele fez essa resposta, eu estava aqui até com a minha mulher ao lado, eu disse, olha aqui, olha para esse gráfico como ele vai começar a subir agora, né, o gráfico dos índices americanos vão começar a subir, porque o mercado vai ficar muito contente com essa resposta. E foi exatamente o que aconteceu, uma barra forte de reversão das quedas, porque o mercado não confia, não acredita mais que o FED vai continuar com essa austeridade que tenta demonstrar, né, porque quando chega de fato na hora da verdade, o mercado percebe que não tem nenhuma estratégia por trás e que a coisa é um pouco enrolada. E aí, curtiu o vídeo? Esse trecho foi retirado do meu podcast, o Lioncast, da comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, que recebem todos os dias conteúdos como esse. Para você ter acesso a esse conteúdo completo, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e faz a sua assinatura. Te vejo lá!